Salve, salve galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aí, então fica ligadinho até o final que hoje a gente tá aqui, só, rolezinho suave, é nóis, só de boa, tem que ir certinho, fila indiana, bonitinho, mais de meia, respeita as placas, limite de velocidade, galera, não corre, tá, então é isso aí galera, então hoje aqui é domingo, domingão não, hoje é sabadão, hoje é sabadão aqui no Zafão, a gente tá aqui no rolêzinho suave, então partiu o rolê lá e quem for inscrito, já se inscreve aí, fortalece nóis, dá aquele like ó da hora e partiu o rolê, bora mostrar pra vocês aí nosso rolê hoje, e vamos ver se o Paulinho vai colar lá com nóis também, né? Bora, vai sim, vai sim. É nóis então. Bora! Salve, salve galera, voltamos aí, a gente parou aqui agora aqui no combine pra tomar um negócio, o Thiaguinho teve que voltar, o Paulinho tá lá dentro ali do combine aqui, o conveniência, então bora lá tomar alguma coisa galera, tá 34 graus, o asfalto tá daquele jeito, e a gente veio fazer um rolêzinho de leve, que daqui a pouco tem que voltar, tem que fazer um monte de coisa ainda, então bora lá pegar um negócio pra tomar, e nóis já volta, e é nóis, e falou. Ó o Paulinho chegou aí, ó, é nóis. Fica ligadinho. Fica ligadinho, que nem hoje, né? Hoje eu que tenho que ficar ligadinho, você também, viu? Tomar uma chuvinha? É mano, não tá, não tá... Tomar uma chuvinha é bom? É, mas chuva mesmo, mas chuvinha é bom não. Tomar chuvinha é bom? Chuva. Ai caralho, partiu o Mec, então bora lá comer o Mec, onde que é a entrada, é pra lá? Então bora lá, comer o Mec é nóis, e vamo que vamo. Pateada, peguei um bico maceto aqui, ó. Cê é louco, bora comer. Aí, bora comer. Galera, faz um tempinho que eu não paro, né? Tô de dieta, né galera? Tô controlando a alimentação, mas hoje é sabadão, nós tá aqui com a galera, e a gente resolveu comer um Mec. Fala aí Paulo, não é não? Na hora já, passando fome no seu governo. Digo, faz tempo que eu não como um Mec, velho. Comi ontem. Sério? Sério que ele queria ir lá. A gente ia comer um Mec. Aí galera, vocês aí do Brasil, aí ó, dá um bico. No Mec do Japão. Eu acho que é pequeno, né? A gente do Brasil, não é? É pequeno, sei lá. A coquinha, lá. O franguinho com o barbecue sauce e a batatinha. Vamo embora comer, já vai embora. Voltamos aí, então partiu lá. Bora lá, é nóis. Bora, bora. Acabamos de comer o Mec, deu aquela moleza e o calor, velho do céu. Então partiu. Puxa a fila aí. Aí ô, Paulinho que sabe o caminho, então é nóis. Partiu e bora lá. Bora lá. Tamo aí, rapaziada. Paramos aqui numa parada aqui. Meu, da hora. Tem bastante coisa. Tem uns negocinho pra vender aí, opa. As moeiradas que gostam. Para num lugar desse, as moeiradas pira. As pedras, o bagulho, ó. As correntinhas. Ah, pensei que era aquele bagulho de pimenta, galera. Não é não. É brinco. Caralho, que da hora. E aqui, galera, o nego apelidaram aqui o lugar aqui da, da salsicha. Aqui o nego fala que a parada da salsicha. O nego falou que a parada da salsicha é só colar aqui, ó. Fica enxinchido. A salsicha aí, ó. Tem uma linguição. Linguiçinha. Aí tem de porco. Isso aqui. É isso aí. Terminando, quase terminando o rolê. Filmar os camarada aqui também, que não encontrou aí, ó. É nóis. Valeu, prazer. É nóis, valeu, prazer. Oi. Me meter lá no canal, de boa, né? É nóis. É nóis. É nóis. E fica ligadinho. E fica ligadinho, que é nóis. Rapaziada, pensa no calor, tá? É nóis que tava hoje, né? Olha lá, amanhã já tá mandando embora. Não, não. Tá de boa. Hoje tá liberado. Tá liberado? É, tá bem. Porque amanhã vai ficar de castigo. Meu, hoje foi uns 34 graus Eu acho mais ou menos Temperatura, sensação térmica Eu tava assim feito ali, cozinhando Dentro do capacete só escorrendo O bagulho tava louco Mas foi da hora Já já eu tenho que ir embora Tenho que fazer um escorre ainda Então nós vamos filmando o trajeto Daqui a pouco nós volto Voltamos aí galera Então é isso aí A gente parou aqui pra tomar uma água Galera, pensa num calor Já tomamos a água E agora ela vai despedir E partiu, embora Daqui a pouco eu tô em casa lá E a gente finaliza o vídeo Então é nóis Falou Paulo Falou, falou, valeu Até a próxima É nóis Falou Bora lá pra casa Tem uns corre Tem aniversário hoje Então é isso aí Daqui a pouco nós volto É nóis Falou Salve, salve galera Voltamos aí Acabei de chegar em casa E Mota aí ó Galera Nesse calor O bagulho é louco Trinta e quatro grau Vídeo né Que agora eu vou tomar um banho Tomar uma breja E dar uma relaxada Que hoje é sabadão aqui no Japão E nóis tá como Surrado igual um porco velho Então é isso aí galera Bora Bora Tirar essa roupa Tá Tudo de preto Tá Tá osso Tá osso galera Então é isso aí Né É Esse daí foi o vídeo de hoje Rolezinha aí Com os amigos aí na montanha Então Quem tiver entrando agora Não for inscrito Já se inscreve aí no canal Fortalece a gente É nóis Tamo junto Falou Abraço E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo